Aqui na Vila Maria você vai encontrar a Green Tech, que é uma empresa especializada em reparação de veículos. Ou seja, bateu o carro, esse é o lugar, né Pedro? Isso, justamente. Nosso forte, nossa atividade principal é a funilaria e pintura. Nós trabalhamos com todas as seguradoras de São Paulo e estamos prontos para atendê-los. E outros serviços? Nós também trabalhamos com serviços de polimento, cristalização, higienização, alguns serviços de mecânica. Estamos localizados aqui na Rua Curuçá, número 92, Vila Maria. Nosso telefone é 2636-3565 e o nosso site é www.autogreentech.com.br. E o Pedro ainda me disse que a rapidez e garantia no serviço é com a Green Tech.